Cansado de só passar raga com seu time? E no seu estádio ficar vendo aquele lateral cabeça de bagre que não acerta nenhum cruzamento? Então dá um jeito nisso aí. Te trago pra cá a 1xbet. Use seus conhecimentos para ganhar dinheiro com futebol, basquete e várias outras categorias. Tá esperando o quê? Use o código 1xmomentos e dobre seu primeiro depósito. Confira o comentário fixado abaixo e aproveita essa chance imperdível. Vanderson com 40 segundos do primeiro tempo. O Internacional abre o placar em Porto Alegre. Viva a torcida do Inter, o Mano Menezes. Everton Ribeiro comete um erro crasso. Entrega a bola e o Inter vem para o ataque gigantesco. Invazão da grande área do Mengão. Pintou o segundo batido para o gol. De novo o Vanderson. Gol do Internacional. É o segundo do jogo. É o segundo do Inter. É o segundo do Vanderson. 2x0 no Beira-Rio. Numa falha gritante do capitão do Flamengo, Everton Ribeiro. Entregando a bola no meio de campo, o Inter arrancou. Ela foi rolada para o Vanderson. E aí o cara jogou novamente no mesmo cantinho. Invasão da grande área do Mengão. Caiu, pediu um pênalti o alemão. E o Braulio marcou, tá, Túlio? Pênalti para o Internacional. Pênalti para o Inter. Houve um pênalti claro para o Flamengo no primeiro tempo. E nada. Agora para o Inter ele nem pestanejou. Autorizado pelo Braulio. Partiu o Pedro Henrique. Bateu para o gol do Inter. 3x1. É um nocaute. 3x1 para o Inter. Acaba para o Flamengo a chance de vitória. Com toda certeza. E o empate fica complicado também. Eu bato no time quando o time vai mal. Eu reclamo do treinador. Para eu reclamar de arbitragem, meu irmão. É porque o Flamengo foi operado. E eu avisei, velho. Eu avisei antes do jogo. Eles colocam no jogo o Wilton. No outro jogo eles botam o Braulio. No outro já era o Daronco. Aí no outro é aquele... Eu esqueço até o nome. Meu irmão, eles vão revezando os piores árvores. Os que tem treta com o Flamengo. Os que tem treta com o Flamengo. O seu Braulio. O seu Braulio, ele tapou os olhos para não dar o pênalti no Gabigol quando estava 2x1. Quando estava 2x0, seria o 2x1. E o Flamengo de repente teria empatado o jogo 2x2 no lance do gol do Andréas. Dorival, na moral, eu vou falar uma coisa para você. Porque você vai ter muito trabalho. Muito trabalho para arrumar a zona. A zona que virou o Flamengo. O Flamengo hoje é tão zoneado. Tão zoneado que coloca o técnico do 17 para dar o treino. Porque demitiu o técnico do profissional. E não tem, não tem treinador para colocar no lugar. Então, Dorival, estou logo te falando. Você hoje não teve culpa de nada. Não teve culpa de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Nada é culpa sua. Mas, ó, você vai ter muito trabalho no Flamengo. Você, Dorival, vai ter muito trabalho para arrumar a casa no Flamengo. Porque os dirigentes do Flamengo fizeram o Flamengo virar uma zona. Uma verdadeira bagunça. Onde jogadores, muitos, muitos jogadores, não tem mais componentimento com nada. Estão sentados em 2019, no que fizeram lá em 2019. Foi maravilhoso, foi lindo, foi sensacional, foi top. Mas não dá para ficar sentado em 2019. O Flamengo é maior do que 2019. O Flamengo é maior do que tudo. Então, Dorival, seja bem-vindo ao Flamengo. Mas já chegue sabendo. Dorival, você vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Porque o Flamengo virou uma zona. E é isso. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Foi uma vergonha o que aconteceu aqui hoje. O time do Flamengo estava sem sangue completamente. Gente, eu vou dizer. O Willian Arão, ele errou quatro passes vergonhosos no primeiro tempo, cara. Mas vergonhosos. Coisa assim, lamentável. Vocês sabem por que nós não saímos daqui com uma goleada histórica? Porque o Internacional, eu acho que nem eles acreditavam em tanta facilidade, rápido assim. Aí fizeram um gol. Aí passa mais um tempo. Aí eles fazem outro. Aí o que acontece? Tempo frio. Eu não sei mais o quê. Eles passam a tocar bola daqui pra lá, dali pra cá, daqui pra lá. Mais devagar. E aí eles cadenciam o jogo. Ao cadenciar o jogo, eles param de atacar. E o Flamengo nem por isso consegue nada. Gente, foi uma coisa assim incrível. Se não tiver vontade, aplicação e determinação, a gente não vai mudar. Isso é uma vergonha. Daqui a pouco eu quero ver o que o Dorival vai explicar. Eu olhava pro Dorival aqui, dava até pena. O Dorival só coçava a cabeça, tentava chutar o copo de água na beira do banco, não conseguia. Ah, vai tomar já, lá. Vai tomar já. Ah, vai tomar no cu, caralho. Porra, com 40 segundos, caralho. Time filha da puta. Porra, vai tomar no cu, caralho. 40 segundos pra eu tomar porra do gol. Eu nem sentei na cadeira, o cara já toma gol. Porra, time vagabundo, caralho. Porra, andar de perna, eu tenho quezão de ver essa porra, mano. Vai tomar no cu. Primeiro chute pro gol, é gol dos caras, mano. Vai se fuder, mano. Pô, isso é sacanagem. Nem sentou, já toma gol, cara. Vai tomar no cu, cara. Olha a marcação do Davi Luiz. Olha só isso aqui que ele fez. Ah, vai tomar no cu. Isso não é impossível, cara. Isso é loucura, cara. Ah, mano. Para, pelo amor de Deus. Vamos ter esse amarão, mano. Papo reto, né? Isso é sacanagem com a torcida, mano. Filha da puta. Agora é sinal de alerta ligado, mano. Mas na moral. Ainda não pode falar mal do Dorival, não, né? Porque a torcida vai ficar puta, né? Porque não pode agora. A culpa é só da diretoria, culpa, óbvio, né? Não pode falar do Dorival. Mas o Dorival entrar num jogo desse com o Andes Pereira no meio campo, né? William Arão e Thiago Maia é dar um tapa na cara do torcedor, pô. Querendo ou não, é dar um tapa na cara do torcedor. Porque não tem meio campo. Os três são uma merda. Tu junta Andes Pereira, tu junta Thiago Maia, tu junta William Arão, tu não consegue um meio campo. Não tem armação, Flamengo. Não tem armação. E os caras não tem recomposição também, porque é um mais preguiçoso que o outro. Não dá, o Rodrigo Caio é ex-jogador de futebol. Tá jogando machucado. Davi Luiz é aposentado. O William Arão já morreu. Mateuzinho não sabe jogar futebol. O Felipe Luiz já tá aposentado e tá em campo. O Diego Alves tá aposentado e tá em campo. O Flamengo não fodeu. Acabou o Flamengo. A verdade é essa. Eu não queria aceitar, mas eu tenho que aceitar. Isso é uma vergonha, cara. É uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Na moral, o Flamengo é um lixo de time. Jogou porra nenhuma. Mereceu se fuder. Mas o cara dar um pênalti desse é uma vergonha pro futebol brasileiro. É uma vergonha, não. Não fica puto, não, cara. É uma vergonha pro futebol brasileiro. O pênalti que o juiz deu pro Internacional hoje. E quem discordar dessa porra é clubista. É só isso que eu falo. O Flamengo... O que o Flamengo fez hoje? Porra nenhuma. Time de merda. 3x1 pro Inter com esse time bando em campo. O Flamengo vai cair. O Flamengo vai ser rebaixado dessa maneira. O Flamengo vai ser rebaixado dessa maneira, cara. Porra, o time do Flamengo é milionário. O jogador milionário é Pedro, Gabigol, Bruno Henrique, Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves. Porra! Que porra é essa que tá acontecendo pro Flamengo? Vai tomar no cu essa diretoria do caralho, cara. O Flamengo vai ser rebaixado dessa maneira.